O golpe no Brasil mostra cada vez mais a sua parte antidemocrática. Agora a empresa brasileira de comunicação, contrariando inclusive ordens legais do Supremo, é entregue ao PSDB e ao afilhado de Eduardo Cunha com Aécio Neves. Então uma empresa que é para ser de comunicação, para trazer aos brasileiros informação, querem que vire um aparelho do golpe de Estado que foi dado no Brasil. Tem todo o nosso repúdio. Ao invés de democratizar a mídia, estão aparelhando para interesses antipopulares. Já anunciaram ontem que vão retirar direito de aposentadoria dos trabalhadores, que vão retirar dinheiro da saúde e educação, e a polícia já está reprimindo as manifestações sociais no Brasil. Nós vamos ter que reverter esse quadro. E uma forma de reverter é nos comunicarmos. Por isso a empresa brasileira de comunicação tem que ser do povo brasileiro. Obrigado.